Um verdadeiro caos está instalado em Pouso Redondo. Filas quilométricas, congestionamento sem fim, muita sujeira, barulho e até morte. Tudo isso por conta da construção do novo elevado e principalmente pela ponte interditada sobre o Rio das Pombas desde o dia 25 de abril deste ano de 2022. É, realmente está assim uma coisa fora da realidade. Porque assim, eu acho que paciência está todo mundo tentando ter, sabe? É o momento que a gente está tentando ter paciência. Olha o exemplo clássico aí, ó. O que acontece? Eu tenho visto, além do transtorno para os caminhoneiros, para os moradores, a gente tem ficado sem luz recentemente, direto, porque eles arrebentam os fios. E assim, aconteceu um episódio interessante, por isso que eu já falei que isso aqui era uma tragédia anunciada. Porque o que acontece? Chegou um caminhão tanque, ele estacionou aqui, ele ficou enrolado nos fios elétricos, que estão até aqui no canto ainda. E ele mesmo desceu do caminhão, achou uma vara, o próprio caminhoneiro tirou o fio e continuou a viagem. E nós ali, cara, um perigo total os fios aqui no chão. Eu acredito que não havia eletricidade porque havia sido rompido. Mas assim, eu esperava um poste cair. Está todo mundo assim, extremamente aborrecido com o que tem acontecido mesmo, sabe? Nesta quinta-feira, dia 7, uma pessoa foi atropelada e acabou morrendo ainda no local. Pelo que a gente viu, a gente mora aqui do lado, o caminhoneiro estava parado, foi liberado a vez para ele, que isso aqui chega, como você pode ver, não para. Quando ele saiu, parece que o bicicleteiro saiu junto, parece que meio que desequilibrou na frente dele. E ele não viu, houve um griteiro muito grande, as pessoas gritaram, 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 o caminhoneiro não viu. E aí acabou acontecendo nada, ele passou por cima realmente da pessoa, infelizmente acabou esmagando o ciclista aqui no meio, na nossa frente praticamente. A situação está revoltando os moradores, que nem conseguem transitar no município para os afazeres diários. A população está bem revoltada, assim, eu estou recebendo muitas chamadas, o pessoal está querendo realmente trancar a BR, ou trancar a cidade, fazer um protesto geral mesmo, porque do jeito que está aqui, nem o próprio Poço Redondense consegue ter paz mais. Se eu quiser hoje, ali no outro lado, eu vou de a pé, bem melhor, porque aqui de carro não tem condições de atravessar a BR. Não tem, é só quem vive aqui para saber o que está acontecendo mesmo. No centro, né? No centro, né? Na BR também acaba ocasionando filas quilométricas, né? Bastante, a gente sabe, sábado foi transtorno, foram o dia inteiro sem luz, segunda-feira, parece que ficou aproximadamente 7, 8 km de fila, onde a fila era maior ainda, que daí teve aquelas carretas que foram tiradas, então simplesmente está intransitável mesmo. Ela é uma carnificina, a BR com a C70, hoje ela é uma carnificina. Essa é a palavra que descreve a nossa BR, devido às condições que ela se encontra. Enquanto as obras não terminam, os moradores de Poço Redondo e pessoas que trafegam pela BR continuarão sofrendo dia após dia com todo esse caos dentro da cidade. Geandro, para a Rede Web TV.